Estamos aqui batendo papinho como sempre no intervalo, o debate continua, mas o tema de nosso tema de hoje é Jerusalém e o monte do templo, como foi um local escolhido por Deus, muito antes de Jerusalém ser construída, aquele lugar foi escolhido, nós vimos isso porque foi um local em que depois de caminhar três dias, meio que a esmo se imaginaria humanamente, se encontrou lugar que Abraão falou, não, aqui eu vou, eu cheguei ao local, eu vou sacrificar o meu filho Isaac e efetivamente ele já tinha entregue, já estava decidido ia fazer e Deus interveio e deu o cordeiro que foi molado, mas a gente vê que Deus olha o coração, a intenção foi feita. Mais tarde então, naquele local, uma cidade foi edificada por povos pagãos, outros povos, mas foi reclamada, foi reconquistada por Davi e foi tida por esse motivo como a cidade de Davi. Ele foi desprezado quando disse que tomaria aquela fortaleza, fizeram um pouco dele, mas Deus, né, garantiu. E nesse, enfim, várias questões aqui foram colocadas, mas a gente ficou de voltar com o pastor Edson, já com uma questão, um olhar mais teológico. Vamos lá, pastor. Isso, Deus sempre, e Isaías fala sobre isso, Deus sempre cuidou da glória dele, né, zela pela glória dele, pelo nome dele. E Deus criou todo o universo para glorificá-lo. Eu creio então que Jerusalém é colocada exatamente nesse centro para que o mundo olhe para Jerusalém e olhe para Deus através de Jerusalém. Então Jerusalém é um marco que Deus colocou para que se olhe para ele, não exatamente uma cidade, não uma questão política, mas ele está no centro de tudo, ele está no centro da criação, ele está no centro do universo, ele sustenta esse universo. Então Jerusalém então chama a atenção para o Deus criador e a forma organizada como ele chama a atenção para a glória dele, né. Então ela é símbolo de tantas coisas, Jerusalém é símbolo de uma cidade santa, do local onde nós vamos finalmente com Cristo habitar, Jerusalém é símbolo de uma trajetória do deserto A nova Jerusalém chamada do céu. Então sempre aponta para Jerusalém. Então Jerusalém sempre foi muito disputada, todos os povos querem Jerusalém. Mas Jerusalém não é dos povos, Jerusalém pertence àquele que a criou e colocou ali para glorificar o nome dele. Então essa migração às vezes, essa ida a Jerusalém, essa vontade de conhecer a Jerusalém, isso aponta muito para uma necessidade que nós temos de Deus e de conhecê-lo. Eu recentemente entrevistei uma figura bem conhecida no mundo literário brasileiro, Laurentino Gomes, escreveu a trilogia em 1808, 1822, 1889 e ele falou, acabou de escrever O Caminho do Peregrino, um novo livro que ele acabou de lançar. E ele dizendo, ele esteve primeiro em Roma, no Vaticano, depois ele visitou Santiago de Compostela na Espanha e por fim ele foi a Jerusalém. E em Jerusalém, no grupo com que ele estava, ele foi com um grupo, enfim, de cristãos evangélicos, foi com, geralmente se vai em grupo, vai assim, caravanas, né? E nessa viagem a Jerusalém, ele se viu como um querigrino e teve um encontro com Cristo. E nesse livro ele narra esse encontro. E eu, tanto que os outros entrevistados perguntaram, vem cá, você não acha que você vai ser discriminado? Eu falei, não, eu estou preparado, mas eu estou, eu não estou só, eu estou acompanhado. E eu achei interessante e sei que essa tem sido a experiência de muitas pessoas que vão, vão para conhecer historicamente, é um historiador, vão para conhecer sobre um prisma. Eu não sou muito de mística não, sabe? Ah, lá teu não. Eu acho que Deus, onde ele for invocado, se ele for invocado aqui, onde você estiver, você pode nunca ir a Jerusalém e ser um servo dele e ter encontro com ele. E tem muita gente que vai e não tem encontro nenhum, porque isso é uma coisa que vai do coração. Agora, que realmente há algo histórico, notório, né? Com Jerusalém. Nós sabemos que Deus escolheu Salomão, quem fez o plano foi Davi, até ali ele havia habitado em tendas, mas foi efetivamente construído o templo, o primeiro tempo por Salomão, naquele lugar. Claro que não foi coincidência, né? Não. Não, porque ali foi... Pô, pastor? Por favor. Tem algo diferente, né? Algo que atrai em Jerusalém. Por exemplo, quando a gente viaja para Israel e desembarca lá em Tel Aviv, a atenção não está em Tel Aviv. Pelo menos essa foi a minha experiência. Eu não quero conhecer Tel Aviv. Tel Aviv é o que eu vejo São Paulo. É capital política. Agora, e quando chega em Jerusalém... Pô, econômica. É ali que a gente fica, é ali que a gente quer conhecer, é ali que a gente fica abismado com tantas coisas, com tanta história e com tanta manifestação de Deus nessa história, conduzindo a história, né? Na verdade, Tel Aviv acaba sendo o local de desembarque e embarque. Mas o que atrai mesmo é exatamente Jerusalém, né? Porque Jesus falou isso. Jesus disse que até que se cumpra o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada na terra. Ele será pisada por eles, pelos gentios. Há uma atração, como o pastor Edson colocou, Deus ali escolheu um espaço geográfico para glorificar o seu nome. O trono de Davi está ali. Jesus está vindo. E quando Jesus voltar, ele vai voltar como um ser humano. E os pés dele? Pousarão no Monte das Oliveiras e adentrarão pela Porta Dourada. Do pátio do templo a gente avista o Monte das Oliveiras. Para Jerusalém. Ele vai entrar no templo. Ele vai construir o quarto templo. Porque o terceiro templo, que está para ser construído, será profanado pelo anticristo. Para o tempo milenar, Jesus vai estar em Jerusalém, reinando as nações de Jerusalém, do Monte Sião. Ali é o lugar do trono de Davi. É dali que o sétimo dia milenar acontecerá no planeta. Dizem que todo o material, tudo que é necessário para construir esse novo templo, já está pronto há muito tempo. Existem até aqueles que dizem que até a arca sabe-se onde está. É um segredo que não se revela, mas dizem que ele está lá guardado e no momento exato vai ser revelado. Quer dizer, existe tanta coisa em volta disso. São hipóteses. Os planos, as plantas já estão prontas. Mas os artesãos, que são arqueólogos, rabinos e teólogos, judeus, já construíram os 112 equipamentos do templo. As plantas virtuais e... Eu imagino que da mesma forma que foi com o Salomão, não vai ter maduro de martelo. Já vai vir tudo só para ser montado. Não, serão pedras recortadas, que já estão fazendo. Os levitas já estão sendo treinados. Existem mais de 500 levitas em Israel treinando. Agora mesmo, em 2015, já aconteceram três imolações de cordeiros em Jerusalém. Os judeus já voltaram a sacrificar animais, preparando os sacerdotes e os levitas para os 24 turnos de 15 dias na ministração do templo. É, inclusive até a criação de novilhas vermelhas. A ré de ângulos, que já está sendo criada sem mácula nos Estados Unidos para a purificação dos utensílios. Está tudo pronto. O que falta? A liberação do monte do templo. Nós sabemos, claro, que o cordeiro já foi molado, né? Tem um vídeo na internet que mostra um sacrifício, né? Tem mais de um vídeo. Há uma coisa interessante, eu acho que vale a pena ressaltar. Quando a gente vai à Terra Santa ou vai à Terra de Israel, tem muitos lugares que a gente visita, e claro, sempre tem o Gui que fala aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Claro que ninguém tem como afirmar que aconteceu isso ou aquilo. aqui, o Acolá, ali foi a estátua de sal, ali. Não. Agora, nós visitamos efetivamente, porque Israel não é tão grande assim. Então, você tem condição de, praticamente, se você estiver em um ônibus, né? De atravessar em algumas horas o país norte-sul, leste-oeste, enfim. E geograficamente, assim, com uma cuidade espantosa, está tudo lá, né? O Mar da Galilé está lá, o Mar Morto está lá, o Monte Sinai está lá. E, embora que o templo não esteja mais lá, há duas mesquitas, a mesquita Doma da Rocha e a mesquita Aláxia. O Domino é uma mesquita, né? O Domino é só Aláxia. É verdade, é verdade. É o edifício que encobre a pedra do Monte Moriá. Do Monte Moriá. Na primeira ou segunda vez que eu fui em Israel, ainda existia acesso, então, algumas vezes eu fui lá. Já por último, é um local restrito, realmente a gente não consegue mais ir. Mas, a base, os muros que estão no entorno daquelas duas edificações, são efetivamente os muros, eu, a arqueologia afirma hoje, que estavam lá pelo menos no tempo de Cristo, ou os muros, o pináculo do templo, enfim, do templo de Cristo, e que efetivamente Davi construiu alguns deles com as características, inclusive, daquela época. Sinceramente, tem dois lugares para mim em Israel que são muito marcantes. Muitos lugares me marcaram. Na verdade, três. Que, assim, me fizeram parar e ficar... Quando eu lembro, eu me emociono. O primeiro deles foi o Monte Sinai. O Monte Sinai é o Monte Sinai. Se você for lá, está lá. É uma cadeia de montes, mas tem uns que você chega lá, Monte Oré, Monte Sinai, você fica parada, um negócio assim. Então, você fala, nossa, é o Monte Sinai. Ele estava lá, e ele está lá até hoje. Não tem, eu não sei exatamente por onde, mas ali, naquele lugar... É um estermunho da história. Aquele lugar, para mim, foi, assim, algo que mexeu comigo. O Mar da Galiléia é outro. O Mar da Galiléia é aquele e acabou, está lá. Continuar lá. Está aí, continua lá. E o outro é justamente ali, o Muro do Tempo, que é chamado hoje de Muro das Lamentações. Aquele Muro das Lamentações não fazia a parte do templo. Não, eu sei, mas ele é a parte externa, a base. É um muro de arrimo construído por Herodes para sustentar o tabuleiro de Araúna. Exatamente. Porque aquilo ali, o monte, a esplanada dos montes, como se chama hoje, esplanada do monte, era um terreno mais elevado. Era como se fosse um bolo de aniversário, que é tabuleiros. E o último tabuleiro é o tabuleiro de Araúna, onde Davi comprou por 50 ciclos de prata, do Jebusita a Araúna. Isso. Então, para não desbarrancar, houve aquela construção daquele muro, que é um muro de arrimo construído um pouco antes da época de Jesus, na época de Jesus, por Herodes. Então, é o que sobrou. É o que sobrou da destruição de Jerusalém do ano 70. Eles estão agora escavando mais abaixo e encontrando, digamos assim, porque a medida, os teos, os níveis, cada destruição que vem, vem criando. Mas quando eu me refiro, eu falei justamente a respeito da época de Cristo. Então, aquilo ali é algo que eu sei que estava lá quando Cristo caminhou. Aquilo lá, se ele foi tantas vezes ao templo, ou pelo portão que está fechado até hoje por lá, ou aquela ponta, enfim, aquilo... Então, são lugares assim que, para mim, não é... mas é você olhar e falar, meu Deus, que isso aqui está aqui, simplesmente o fato de que está lá é um milagre, como não explodir, não acabou. Mas, querida Rebeca, eu queria deixar os colegas falarem, porque daqui a pouco eu quero trazer à tona... Eu estou emocionada falando demais. ...a essa questão da problemática hoje. Porque o que está lá, está lá. Vamos fazer o seguinte, efetivamente, nosso tempo também já encerrou, vamos voltar focando diretamente em cima disso, agora, nesse terceiro bloco. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.